Innecessário Innecessário foi a Cristo Atravessar a Samaria Pois junto à fonte de Jacó Uma mulher encontraria Jesus lhe disse Dá-me de beber E a mulher sem nada entender Pois na verdade Ele estava ali para lhe saciar A alma tão sedenta de justiça A alma tão cansada e tão aflita Jesus sabia a condição Daquele pobre coração Mas ao invés de condenar Ele escolheu E dá perdão E abençoar Porque da água que lhe dá Vai muito além de saciar Abre uma fonte interior Com água viva a jorrar Porque da água que lhe dá Vai muito além de saciar Abre uma fonte interior Com água viva a jorrar Abre uma fonte interior Amém.